Fala aí antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo para vocês mais um vídeo e o vídeo de hoje é unboxing. E essa etiquetinha vermelha aqui, maldita, quer dizer que meu produto foi taxado pela Receita Federal. Então vamos lá, vamos rasgar aqui. Nem eu sei exatamente o que tem aqui, tem alguns produtos meus para chegar e eu não sei exatamente o que tem neste pacote, mas vamos conferir. Vocês devem estar sabendo que já viram no vídeo aí, no título, beleza galera? Vamos lá rasgar o pacote então. Bom galera, então vamos lá, né? Aqui está a etiqueta que meu produto foi taxado, deixa eu ver por aqui e vamos usar esse estilete maravilhoso aqui, fazer um pequeno buraco e aqui está. Vamos ver, aqui tem um pacote preto, não preciso mais dele. Aqui tem, meu ainda não descobri o que 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 é. Aqui está escondido ainda. Usar o estilete novamente. Vamos lá, uma hora eu consigo descobrir o que que tem aqui, hein? Ah, então agora eu acho que eu já sei. Ah, é da Xiaomi. Agora eu já sei o que que é. Bom, eu tenho uma ideia, né? Pelo menos aqui tem uma caixinha pesadinha da Xiaomi. Eu creio que seja um fone de ouvido, mas não é um fone de ouvido qualquer. Então, vamos lá, com muita calma. Bom, vamos ver. Ahá, é ele mesmo. É ele, é ele. Galera, esse daqui, ou quase isso, né? Por enquanto vocês estão vendo apenas a caixa. Este daqui é o Xiaomi Piston 3. É um fone de ouvido muito legal da Xiaomi. Por que que ele é legal? Primeiramente, que ele foi um dos fones de ouvido que ganhou prêmio de design de 2015. Um dos melhores designs de 2015. Então, ele é muito interessante já por esse fato. Outra, que dentre os fones pequenininhos, assim, igual nós estamos acostumados a utilizar no celular, ele tem a promessa de trazer a melhor qualidade de som. Então, ele não é apenas um som, né? Não é apenas um fone de ouvido normal, digamos assim. Ele tem um esforço grande envolvido para que ele consiga trazer uma qualidade de som muito legal. Então, vamos testar aqui, né? Eu vou abrir ele, mostrar ele para vocês. Depois, eu já vou testar e fazer o review dele muito em breve. O legal dele é que ele já vem nessa caixinha para presente, né? Eu gostei bastante do estilo dela aqui. Eu achei muito legal. E vamos abrir. Aqui, olha só. Essa aqui já é uma parte emborrachada. borrachada. Muito bacana. Eu curti, hein? Oh! Nossa! Agora eu gostei, hein? Olha só. Aqui está o fone de ouvido. Aqui tem as outras capinhas. Olha só que legal. Para vários tamanhos, pelo que eu estou vendo aqui. Olha só. XS deve ser um tamanho. S e L, que deve ser de large. Os outros, eu não sei exatamente qual que é o tamanho. Deixa eu ver como que tira o fone de ouvido aqui. Ahá! Saiu! Nossa! É muito legal aqui a forma que ele ficou guardado. Logo, você vê que ele não é um fone de ouvido comum, né? Um fone de ouvido simples. Aqui também, pelo que eu estava vendo dele, a anatomia do fone, né? Ele tem todo um esquema aqui, né? Para levar o som até seu ouvido de uma forma melhor e mais interessante. Bom, e aqui também, galera, ele tem o controlador, né? Para quem gosta de controlar as músicas por aqui, ele tem o controlador aqui. Que você pode pular música, pode parar, pode atender, tem o microfone, obviamente. Então, este daqui é o Xiaomi Piston 3. Eu confesso para vocês que eu não sabia de início exatamente o que que era. Porque eu fiz alguns pedidos. Este daqui que me mandou foi a Banggood, tá? Então, eu fiz o pedido com eles e deve vir outras coisas. Então, quando eu vi esse pacotinho, eu não liguei que era exatamente este produto. Agora eu vou testar o fone de ouvido, né? Estou usando alguns aparelhos interessantes. E vou trocar ideias também com quem entende ainda mais de som, né? Temos membros na nossa equipe que são audiófilos. E que poderá nos dar algumas dicas mais interessantes sobre este fone de ouvido aqui. Beleza, galera? Espero que tenha curtido este vídeo. Se você tiver interesse em comprar ele, né? Comprar este fonezinho aqui. Tem link aqui na descrição para você conferir. Passa lá no nosso site. Confere as postagens lá que tem coisas bem interessantes. O Facebook tem conteúdo exclusivo lá para vocês, beleza? E deixa o seu joinha aí no vídeo se gostou. E compartilha com seus amigos. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!